Aliás, cara, eu quase perdi meu carro, porque eu fui naquele negócio, aquele Waze, e o Waze mandou me entrar numa rua que era contramão. O Waze é uma beleza. Cara, e simplesmente assim, sabe quando você é premiado do cagado? Eu tipo, eu virei e tinha uma polícia, eu falei, puta que pariu. Aí eu peguei, parei o carro, fiquei segurando a direção, esperei o policial vir, não sei como é que é o procedimento. Aí ele falou, boa noite, senhor, você tá numa contramão. Eu falei, senhor, me desculpa, eu tô seguindo o Waze. Aí eu não tinha mexido em nada, tava o Waze no painel, eu tava com o carro ligado. Ele falou, senhor, pode encostar o carro, por favor? Eu falei, claro. Aí o cara viu que eu tava com roupa de trabalho, todo bagunçado, tentando chegar no diabo da clínica à noite, andando num lugar que eu não conhecia. Aí ele falou assim, onde o senhor tá indo? Ele falou, ó, tô indo na rua Mato Grosso, nesse número eu vou buscar minha mãe lá. Lá é uma clínica de oncologia, ela tá fazendo quimioterapia. E aí... Faz um carinho nela aí, Drake. Aí ele olhou pra mim assim, ele falou, pô, esse cara não tá mentindo, né? Aí ele falou, o senhor é médico? Eu falei, sim, sou médico, tô indo pegar minha mãe. Aí ele pegou, olhou, olhou, olhou. Aí ele falou, olha, documentação do senhor tá certa, tá tudo certo. Só que o senhor entrou numa contramão. O senhor tem que prestar atenção na rua, não dá pra prestar atenção no Waze. Eu falei, justo, o senhor faz o que o senhor tem que fazer, o trabalho do senhor. Ele falou, ó, vou te dar uma advertência hoje, tá? Mas toma cuidado, tá? Porque de repente numa década o senhor sofre um acidente e a coisa vai muito mal. É. Cara, eu me senti, sabe, porra... Honesto, foi justo. Não precisa ser o desespero toda vez, né? Não contei uma história, não falei a verdade, cara. Às vezes a verdade é a melhor coisa pra fazer nessa hora mesmo. Não, e eu já fui de fazer coisa errada. Teve uma vez que eu fui na companhia atlética, eu treinava, cara, cinco da manhã na companhia, né? E aí, a rua da companhia atlética, ela dava uma entrada pra engenheiro Carlos Berrini, que era a contramão. E um dia, cara, era 4,50. E assim, eu tava morrendo de sono, eu falei, puta, vou ter que dar a volta. É uma rua de contramão. Sabe o que é um quarteirão de contramão pra você parar no estacionamento? Eu entrei na contramão, eu dei de frente com uma moto de CT. Mas assim, o cara, pum! Aí, o sujeito veio, o senhor tá louco? O senhor entra numa contramão? Falei, não, policial, não tô louco, eu fiz deliberadamente. Eu entrei na contramão porque são 4,50, super cedo. Eu tô ainda na academia que o senhor tava passando na frente, eu compreendo que eu tô errado. Minha habilitação tá aqui, o senhor tome a providência que seja adequada. E aí? O senhor não vai discutir? Ele virou pra mim e falou assim, não, o senhor tá certo, eu tô errado, o senhor tem que fazer seu trabalho. Cara, ele ficou tão desconcertado que eu falei a verdade. Não tentei brigar, não tentei falar nada, piriri, piriri, paroró. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte? Tá aqui a sua habilitação, são 4,55 da manhã. O senhor volta por onde o senhor veio, dá a volta ao porteirão, para lá e não faz mais isso. Vai pelo lado do certo. Eu falei assim, positivo, muito obrigado. Resolvido o problema. Nunca. Obrigada.